Olá galera, aqui é a Rey, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, meu povo, minha nossa senhora, num calor daqueles, vamos para o Granny 5. Gente, eu tô até nervosa, porque eu não sei vocês, mas eu, até meu namorado fica me zoando, porque eu fico suando jogando, gente, é como se eu estivesse fazendo um exercício, eu acho que eu fico tão ali querendo passar que eu fico suando jogando. Aliás, eu já vou deixando de palavra secreta, calor, belezinha, e as primeiras pessoas a comentarem calor vão ganhar um belo coração, mas tem que deixar também o que? O que? O likezão, meu povão, deixou aí o likezão? Comentou calor? Bora pro game. Estamos aqui no Granny 5, porque eu sou brasileira e não desisto nunca, e vamos ver se hoje a gente consegue vencer essa lasqueira, galera. Lembrando que o Granny 5, pra quem quiser jogar, não tem na Play Store, não tem na Apple Store, você tem que baixar no próprio canal da YouTube, do YouTube da H-12. Ah, Renatinha, como é que eu chego no canal deles? Então, gente, aqui na descrição do game vai ter o link pro canal deles, beleza? Vamos ver se elas não já estão... Gente, isso que é lascado, né? Isso que é lascado, quando começa assim, já dando bug, né? Quando começam elas spawnadas já aqui embaixo, gente. Isso não vale, povo ovo. Isso não vale, Granny. Isso não vale, não. Vamos esperar, né, gente? Afinal, elas podem estar bem aqui na porta. E vamos ver se hoje a gente vai conseguir vencer. Pelo jeito que começou, tô achando que não, né? Deixa eu ver. Ali tá só o espelho dela. Ai, parece que não tem ninguém. Parece que não tem ninguém. Ai, tô nervosa. Como sempre, né, começa o jogo... Super nervosa. Beleza, galera, o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui porque eu quero ver se por um acaso a chave tá aqui. Seria excelente, mas obviamente não está. Ok, vamos ver se elas estão aqui. Eita, Lili. Pra lá não, pra cá não. Chave. Não tá... Já viu que eu não vou vencer hoje, né, gente? Porque quando eu começo perdendo uma vida assim de bobeira... Preciso de todas as vidas pro ato 2. Meu Deus, eu dei um grito de desespero, mané. Que com certeza alguém deve ter achado que tinha alguém morrendo aqui nessa casa. Ai, que lasqueira, gente. Eu fico deprimida, assim, triste. Quando a gente já começa perdendo. Porque... Minha Nossa Senhora. Vamos lá. Vamos ver se elas vão estar aqui, né? Que às vezes estão. Ah, tudo bem. Já vi a chave ali, gente, mas... Eu quero ver primeiro... Ó, a Granny ali, hein? Quero ver primeiro se a gente vai achar... A lasqueira aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Maravilha, maravilha. Vamos, vamos, vamos. Gente, essa música tá alta. Não tá? Vou abaixar um tico. Vou descer por aqui. Que aí eu vou fazer o seguinte, gente. Vou dropar aqui. Vou pegar de volta. E vou descer. Que aí elas vêm pra cá. E a gente vai... Vai, lasqueira. Ah, gente. Tô boa hoje não, hein? Vai. E aí a gente já pega a arma e finge que começou tudo agora. E que a gente só tem quatro vidas, né? Fazer o quê? Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Parece que não tem ninguém aqui. Até porque eu fiz barulho lá em cima. Tem que estar todo mundo lá em cima, né? Pegar a shot. Pera. Só que dessa vez eu acho que eu já vou vindo pra cá, ó. E aí já vem pra cá. Já pego a armadilha. Que vai ficar aqui, ó. Quando elas vierem, elas vão se lascar. E aí já pego aqui. Porque se elas vierem de lá, a gente consegue ver. Ok? Vamos lá, galera. Vamos começar esse jogo. Vamos ver se hoje vai, gente. Cada dia falta uma coisa. Eu vou... Angelina, eu quero que morra aqui. E a Granny... Eu quero que morra aqui. Pra gente poder pegar... Ela ficou bugada. Ué, gente. Que bug é esse? Ah! Gente, eu dei vários tiros. Vocês viram? Que eu fiquei nervosa, cara. Ô, meu paizinho do céu. Vai, carrega. Ok. Vamos fazer o seguinte. Vamos procurar tudo aqui embaixo. E eu já vou... Ah, não, gente. Eu tenho que descer com a coisa da piscina, né? Deixar essa chave aqui. E já vou descer com a chave da piscina. Bora lá, galera. Aí a gente já vê tudo que tem lá embaixo. Porque tem mais coisa aqui embaixo que a gente vai precisar. Tipo isso aqui, ó. E aí eu já vou deixando lá pertinho, beleza? Aqui. Vamos ver. Gente, eu tenho que ir bem rápido. Porque daqui a pouco elas estão vindo, né? Aqui não tem nada. Nada. Ai, lasqueira! Nada. Ok. Ok, ok. Bora-se. Vamos ver se não temos nenhum cabo por aqui. Tá difícil. Não temos nenhum cabo. Gente, meu cachorro até ficou bravo. Ele saiu do quarto. E olha que eu tô gravando num lugar com ar-condicionado, hein? Mas eu acho que eu tô gritando tanto. Tô tão nervosa que isso tá passando pra ele, né, gente? Gente, então vamos lá. Isso daqui a gente já consegue apagar o fogo do Grandpa, né? Pelo menos isso. Vamos ver se elas estão vindo? Parece que não. Gente, eu tô encafifada aqui que a gente não achou nem... O que é aquilo ali? Nada, nada. A gente não achou nenhum cabinho, hein? Nenhum cabinho, galera, pra contar a história. Vamos ver se elas estão vindo? Parece que não. Gente, não é possível. Não é possível que... Oh! Chave de fenda. Não é um cabo, mas já ajuda, né? Bora lá. Chave de fenda é muito bom a gente achar. Porque a gente precisa dela aqui. E também na parte lá da pintura, né? Ok. Abri, dropei. Elas já devem estar vindo. Ainda não. Ainda não. Então, eu vou vir por aqui, ó. Que aí dá pra gente ver se elas estão vindo ou não. Vai. Já tô fazendo o lance de abrir aqui a piscina pra facilitar a nossa vida. Ok, 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 ok. Eita, que eu achei que fosse dar. Pra eu colocar. Vem, gente. Morre uma aí. Morre. Pra cá, ó. Beleza. E daí, aproveitando que Dona Granny ainda tá lá. A gente já vem aqui pra gente ver tudo que a gente vai achar nessa lasqueira, ok? Então, aqui, né, né, deca. Aqui, né, deca. Ok. Vamos ver aqui. Opa, que já achamos a alavanca, né? Muito bom, muito bom. E aqui. Fique cable, tá? O que que eu vou fazer. Vamos ver se ela tá por aqui. Parece que não, hein, gente. Vou jogar a leather aqui. Ó, ela já tá lá. E vou pegar o Fique Cable pra gente ir pro meio da sala, beleza? E aí, a gente já pega... E já vaza pra gente poder olhar. Deixa eu ver se ela tá aqui. Parece que não. Ok. E já vão vir pra cá, gente. Vamos ver só se ela tá vindo. Parece que não. Ok, gente. Eu vou correr. Eu não vou ficar nessa de ficar matando elas. Porque senão a gente se lasca muito. No máximo, eu vou ficar deixando a armadilha, ok? Só bora. Só bora. Tô esperando a armadilha fazer. Pra gente poder colocar aqui a Granny morrer. Foi. Vai, armadilha. Vem, Granny. Vem, Granona. Ai, que susto. Achei que ela não ia cair, não. Será que a Slendrina tá vindo? Vamos ver. Tá. Vem, querida. Eu vou lá pelo outro lado. E aí a gente já joga isso aqui lá. Beleza. Ó, ela não tá aqui. Ela vai voltar pra cá. A gente já vai vendo o que que tem aqui, beleza? Vamos ver. Parece que nada. 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 Ok. Vários nadas. Opa, que que a gente tem a fã? Ó. Tá ela lá de novo, hein, gente. A gente pegou a fã, ok. Acredito que ela vem agora atrás da gente. Até daqui a pouco o Granny também já tá acordando. Então tem que ficar de olho. Gente, nenhum cabo por enquanto, hein. Tá lascada esse... Essa ausência de cabos. Eita, que eu não sei se ela tá vindo. Tô nervosa. Tô nervosa. Eu não sei por que lado ela... Ó, um cabo. Ok. Vamos ver se ela vai tá aqui. Parece que não. Então, o cabo eu já vou jogar aqui. É tá vindo, ó. Ai, meu Deus. Fiquei toda troncha. Ok. Vamos ver se ela vai vir por aqui. Parece que não tá vindo não, hein. Não. Vai. Por que que não tá abrindo? Gente, tô vendo nada aqui, hein. Nada, nada. Opa, abre. Agora a gente tem que ver o banheiro, mas antes... Eu vou colocar aqui a armadilha. Bem no meio, ó. Que a Granny vai vir, ó. Eita, que não foi muito no meio não, mas tudo bem. Eu fico aqui atraindo ela. Foi. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui rapidamente no banheiro. Parece que não. E aqui... Também não. Nada de crowbar do Grandpa, nada de nada. Ok. Acho que a gente já deu uma boa limpa aqui. Vamos ver onde tá a Angeline. Não tô vendo. Vou pegar minha arma. Ai, tô nervosa, galera. Vou pegar minha arma. E vou subir. Vamos ver se tem algum cabo ou alguma coisa por aqui. Parece que não. A gente também não achou ainda o telefone pra ligar, né, e pedir a pizza. Aqui, ó. White key. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou deixar todas as chaves ali. Depois a gente vê isso das chaves. Bora, bora. Vamos ver se ela tá por aqui. Parece que não. Gente, vamos, vamos. Opa, o alicate do Grandpa. Eu vou ter que subir com ele, gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou matar elas primeiro. Pra eu poder subir com esse alicate do Grandpa. E já jogar ele aonde ele precisa estar, ok? Vamos lá. Pra gente já deixar ele ali pertinho. Vamos matar as duas junto pra gente garantir. Ok? Bora lá. Bom, a gente já achou bastante coisa. Ai, meu Deus do céu. Cruzcredo. Veio uma subindo de lá. Uma morreu. A outra morreu, ok. Vou deixar a arma aqui na escada. Pra eu não esquecer. Pegar esse alicate do Grandpa. Vamos ver só se tem mais alguma coisa aqui. Nada, ok. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ok. Depois a gente vai ter que voltar aqui, então. Vamos lá. Vou deixar esse alicate. Lá no lugar do Grandpa. Ih, já temo tudo? Já temo tudo, galera. Já temo tudo. Acho que já vou pegar. Já vou pegar. Vamos lá. A gente já desce. Pega a pintura do Grandpa. Não sei se vai dar tempo de fazer tudo isso. Sobe. Acho que dá, gente. Acho que dá, gente. Vai. Beleza. Esse alicate a gente vai precisar depois, não é? Ah, não. É a crowbar. Vamos pegar na volta. Ai, tô nervosa. Tô nervosa. Vai, vai. Vamos, vamos. Já vou deixar lá. Bora. E agora eu vou voltar pra pegar minha arma, gente. Acho que eu vou voltar por aqui, ó. Vamos lá. Beleza. Pegar minha arma aqui. Vou matar elas de novo, gente. Agora eu vou ter que ficar matando elas. Porque a gente vai estar no segundo andar. Tem muita coisa pra trazer. Vou matar elas de novo. Que nesse momento, com certeza, já estão vivas. Já temos dois pedaços de pintura. E aí eu vou dar aquela revisada agora no segundo andar, galera. Ó, tá vindo o Granny. Meu pai. Por quê? Vai, tiro. Meu pai do céu. Tiro não foi. Vocês viram? Eu dei vários tiros. Ai, gente. Vou por baixo. Vou por baixo. Onde tem tiro aqui? Aqui, ó. Já sei. Pior é que eu vou perder tempo, né? Dei dois tiros. Gastei tiro à toa. Ah, mas pelo menos achei um cabo. Que eu não ia achar. Vamos. Ok. Arma aqui. Já temos dois cabos. E já temos a alavanca. Falta um cabo. Não, faltam dois cabos. Bora. Vamos ver. O que que falta eu olhar aqui? Eu vou olhar o banheiro do Grandpa. Que sempre tem algum cabo, alguma coisa. Ah lá, ó. Sabia. Beleza, beleza, beleza. Vamos deixar o cabo aqui. Vamos ver o que mais que a gente acha ali no quarto do Grandpa. Ó. Parece que nada. Gente, eu abro esses de cima, mas eu acho que nunca tem nada. Opa, tem uma chave ali que eu já vi do Grandpa. Vai. Ok. Tem uma chave aqui. Da laundry. Acho que eu já vou lá na laundry, gente. Vou deixar bem aqui, ó. Na escada. E já vou lá na laundry. Que aí a gente já abre. Já passa por cima. Já faz tudo que precisa fazer aqui, gente. Vamos lá. Laundry Key. Vou abrir aqui. Vou abrir aqui. Vamos ver se não tem nada aqui. Que da última vez tinha coisa era aqui. Ok. Opa, tem chave aqui, ó. Dirty Green Key. O que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou soltar lá em cima. Se tiver mais coisa. Vamos ver. Ai, gente. Eu tô muito nervosa. Ó. Eslendrina morreu na minha armadilha. Vamos ver se a gente vai achar mais coisa aqui pelo caminho. Alá, sabia. Eita, que a gente vai ter que jogar isso em algum lugar. Eu vou jogar tudo aqui, ó. E depois eu descubro como é que a gente faz pra vir pra cá. Joguei a chave. Vou jogar aqui o motor. Mas quero ver se tem antes alguma coisa. Vamos ver. Gente, é muito grande esse caminho pela ventilação, cara. Ok. Vou jogar lá o motor no mesmo lugar que eu joguei a chave. E vou voltar pra pegar a crowbar do grandpa. Pra gente poder ir aqui pra cima, né. Bora, galera. Tá fácil não, hein. Tá fácil não, hein. Vamos lá. Então, agora... Agora... Eu tenho que conseguir pegar a crowbar do grandpa, gente. Vamos ver. O que que eu joguei aqui? É a chave da lavanderia. Ok. Vamos ver. É aqui a crowbar do grandpa, certo? Vamos, vamos. Beleza. Vou deixar uma armadilha aqui. Porque com certeza elas vão subir atrás de mim. E aí eu já vou fazer de propósito um barulho pra elas subirem atrás de mim. E eu vou cair no outro lugar lá onde a gente deixou as coisas. Ó, vamos lá. Beleza. Ó, as lendrinas já foi. E aí a gente cai aqui, ó. Que foi exatamente onde eu deixei as coisas. Vou droopar lá agora. E... Vou vir por aqui. Fecha, caramba. Ok, ok. Vamos, vamos. Beleza. Só que a Granny deve... Ah! Ah! Eu sabia que ela ia estar vindo, gente. Eu tenho que pegar minha arma pra acabar com ela. E a gente ainda tem que pegar no segundo andar... Deixa eu ver se ela entrou. Entrou. Vamos lá. Vem, vem, vem. Vamos lá, vamos lá, gente. Tem que matar ela. Pronto. E agora eu vou lá no segundo andar... Pra gente pegar... Foi onde? Foi aqui. A coisinha, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, porque tá faltando ainda um cabo. Um cabo. É exatamente isso. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. 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 Pegar esse cabo. Ai, meu Deus, que fiz barulho. Vai. Espero que eu não dê de cara com ela, gente. Ok. Uh! Vem. Aí, Renata! Beleza, galera. Então, a gente já tem tudo pra pegar outra pintura. Só que agora eu quero achar... Vamos ver se tá aqui. O caderninho, né? A gente precisa achar o caderninho. Deixa eu ver que cor é aqui. Branco. A branca a gente já tem. Caderninho deve estar aqui em cima. Só pode. Cadê esse caderno, gente? Tá aqui? Tá aqui. Beleza. 600, 252. Ok. Vou descer. Vou pedir a pizza. E vou pegar todos os nossos pedaços da pintura. Vamos lá. 602, 252. Ok. Vou descer. E já vou levar essas coisas tudo pra... Ah! Minha nossa! Como que eu consegui? Eu não sei. Lá, lá, lá. Minha nossa, galera. Só falando assim. Vamos, vamos, vamos. Beleza, beleza. Vamos lá. Vamos pegar nossos pedaços da pintura. Que a gente já conseguiu do grandpa. Já tá lá em cima. Opa, tem coisa aqui, hein? Gente do céu. Eu nem sabia que podia, gente. O que eu vou fazer? Eu vou deixar uma armadilha bem aqui. Ah! Ah, não vale. Me pegou da escada. Vê se pode isso. Ah, gente do céu. Vou começar com três vidas só no ato 2. Tô nervosa. Olha que a gente tá indo bem. Já achei um monte de coisa, mas... A situação não tá boa, galera. Três vidas é pouco. Já cheguei com muito mais no ato 2. Vou deixar... Vou deixar aqui. Vou pegar essa chave. Vou jogar lá. Ok. Agora sim. Que chave é essa? Tá? Não me adianta. Acabo. Vamos. Ai, gente. Que nervoso, hein? Que estamos passando. Como sempre aqui no Granny 5. Quer ter uma raivinha? Quer passar um nervosinho? Joga Granny 5. Tinha que ser o slogan deles isso. Vamos lá. Acabo. Vai. Minha Nossa Senhora. Quanta coisa. Mas já vamos passar para o ato 2, gente. Já vamos passar para o ato 2 logo, logo. Pegar o pedaço da pintura da Alícia. Cabo. Ah, meu pai do céu. Que dificuldade. Pegar o pedaço da pintura da Alícia. Pegar esse pedaço da pintura daqui. E vazar. Para a gente passar logo para o ato 2. Já achamos muita coisa. Muita chave. Muita coisa que eu deixei ali. Cadê? Tá aqui. Vem, ô, lasqueira. Bora. Ok. Acho que estamos com tudo. Ih, Granny morreu. Angelina deve estar vindo. Será? Vamos ver. Se ela estiver vindo. Eu já vou esperar carregar aqui. A nossa armadilha. Something is holding. O que está holding? Ah, essa pedra. Vamos lá. Essa pedra eu não tinha tirado. Ok. Vou deixar bem aqui. E aí, agora. Vamos lá. A piscina já foi coisada. Vou descer. Já achei. Tá aqui, ó. O pedaço da pintura. Vem, gente. Bolt 1. Bolt 2. Já deixei a armadilha ali para se elas vierem, né? Bolt 3. Vai, lasqueira. Bolt 4. Bolt 4. Parece até que eu estou falando barco, né? Abrir aqui. Pegar aqui. Vazar. Que agora elas vão vir por causa do barulho. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos ver se a Angelina está vindo. Eu acredito que esteja. A gente precisa subir. Deixa eu ver se ela está vindo. Senão eu vou embora. Eu vi um coiso branco. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Ai, meu pai do céu. Vem, Angelina. Vem, Angelina. Vem, vem. Daqui a pouco o Granny vem também. Eu preciso aproveitar e fugir logo. Com esse pedaço da pintura e o da pizza, né? Não estou vendo o Granny. Vou vir por aqui. Levar logo esse pedaço da pintura. Se tudo der certo, vai dar certo. Vou. Beleza. Vamos levar esse pedaço da pintura. Já vou ver se tem coisa aqui que a gente precise, ok? Vamos ver. Para o ato 2, né? Porque bem ou mal, a gente também tem que pensar no ato 2, galera. Parece que nada, hein? Parece que nada. Uou! Eu achei que ela ia vir por aqui. Beleza. Vou pegar o pedaço da pintura da Alicia enquanto a Granny desce aqui. Não, vou fazer o seguinte. Já vou jogar isso lá no meio. Porque senão vou esquecer essa lasqueira. Minha arma está aqui também. Vai ficar tudo junto. Vamos lá. Ok, Alicia. Me dá logo isso, porque a gente não está numa situação muito boa. É, eu sei. Vamos lá. Estou nervosa, Alicia. Vai logo. Vai. Isso, Alicia. Larga logo isso, carambola. Vamos passar logo para o ato 2. Vamos lá. Gente, o terceiro andar eu não olhei muito bem, né? O problema é esse. Eu gosto de ter revistado tudo. Meu pai do céu. Vai. Não está saindo a lasqueira da armadilha? Meu paizinho do céu. Vamos lá, vamos lá. Vou deixar aqui, ó. Vamos lá. Eu quero ver se a gente olhou tudinho aqui. Porque tem uma porta branca lá embaixo que eu acho que eu não olhei. Certo? Aqui eu não olhei também, ó. Tem nada aqui, ok. Slendrina já era. Aqui eu já olhei tudo. A porta branca é aqui. Vamos ver? Parece que não tem nada. Ok. Então, eu acho que a gente já meio que olhou tudo para o ato 2. Ah não, pode ter alguma coisa aqui.